Pela proposta para fazer a matrícula dos filhos na rede pública do estado, os pais vão ter que apresentar o cartão com nove tipos de vacinas obrigatórias Entre elas as doses contra o sarampo, a meningite, o tétano e a febre amarela Promover uma conscientização da população, principalmente dos pais, em relação a importância de manter atualizada a carteira de vacinação Porque isso protege a criança e protege a sociedade como um todo As vacinas que estão previstas no projeto de lei enviado pelo governo à Assembleia são as vacinas que já estão normalmente no esquema vacinal Por isso os pais não devem enfrentar maiores problemas na hora de encontrar essas doses nos postos de saúde De acordo com o secretário de saúde, o projeto prevê um prazo de 30 dias para a regularização dos alunos que não estiverem com o cartão de vacina completo Quando os pais levarem as crianças para matricular, vão ter que mostrar, apresentar a carteira de vacinação completa Se por um acaso não estiver completa, tem um prazo de 30 dias que está previsto na lei para que ela apresente então Então a carteira de vacinação é para a escola Se nesse prazo ela não cumprir, a escola comunicará ao Conselho Tutelar Essa é a pena prevista no fato de não apresentar a carteira Porque o Estado não pode impedir a matrícula Isso não pode porque isso é um direito constitucional Mas de qualquer forma, eu acho que esse movimento cria uma conscientização, um debate sobre o problema O secretário enfatiza que as crianças e jovens que não puderem tomar algumas das vacinas Devem apresentar laudos médicos que comprovem a recomendação para a dispensa da imunização A criança não pode tomar vacina por algum problema de saúde Pode ser até permanente ou até momentâneo Tem isso também Por um problema momentâneo não pode tomar vacina Isso está previsto, o médico faz o laudo dele e ela apresenta na escola tranquilo, não tem problema O esquema completo de vacinação é aprovado pelas mães Que ficam mais tranquilas com a saúde das crianças na hora de ir para a escola A prevenção é a saúde deles, né? A prevenção de muitas doenças aí é através das vacinas, né? É muito importante sim Eu acho sim que é muito importante Eu vou dar também a recomendação a todas as mães para trazer as crianças aqui E ficar também em dia